Gente, eu sou fã de Rave, ela é maravilhosa. É uma deusa. É uma deusa. Sigo ela, amo ela, acho ela uma mulher porreta, empreendedora, uma mulher à frente do tempo, sabe? Hoje nós estamos com quantas lojas R2 Bijux? Seis. Seis, olha só, Brígida, a gente olha assim, né? O tempo passa e eu fico torcendo, cada dia que passa pela Rave Anny, porque geração de emprego e renda para tantas pessoas, nos principais bairros da nossa capital, Terezina. Exatamente. Então, isso é muito importante a gente falar sobre esse reconhecimento que eu tenho dessa grande mulher. E eu quero mandar um beijo para ela e dizer que eu estou te esperando, viu, Ravip? Você vem para cá para o programa. É, falei para ela que a gente vai montar um quadro bem bacana, porque eu quero vocês aqui comigo direto. Não é só na Micarina, vem o Norte, né? Não é só na Micarina, não, é sempre. Porque embora o bloquinho da R2 Bijux tenha vindo hoje, a gente quer vir sempre também, tá bom? Viu? Eu quero essa equipe aqui da R2 Bijux, é direto aqui no nosso programa, toda semana, para a gente trazer muita novidade, porque na R2 Bijux o que não falta é novidade, gente. É verdade. O que não falta é novidade. Inclusive, eu compartilho de vez em quando com vocês nas minhas redes sociais as maquiagens que eu compro lá. E aqui, vocês trouxeram, inclusive, algumas dicas de maquiagem para a gente poder aproveitar a Micarina Meio Norte, além de muitos acessórios também, né? Nós fizemos aqui uma composição de cores, qual cor combina com qual cor, trouxemos maquiagem em geral, acessórios, várias dicas também, né, Sanderson? Com certeza. Combinações muito estratégicas de amarelo para amarelo, pink com pink, rosê com rosê, lilás com lilás, colorido com colorido. É, porque Micarina, olha, Micarina merece brilho, cor. E jogação. Não pode ter medo da ousadia. Tem que caprichar também nas cores, seja na maquiagem, nos acessórios, tudo combinando. Agora, olha o que eu amei, gente. Ó. Brilhida está, você está de olho nessa pochete, né, querida? Olha que pochete curto. Gente, essa pochete está maravilhosa, ó. A gente trouxe a rosinha, tem essa daqui turquesa, mas tem várias outras também disponíveis em lojas, sabe? Ó, você vai brincar na Micarina, você vai curtir, você vai ali, ó, maravilhosa. Colocou a tua pochetinha aqui, aí pronto, ó. Tá pronto. Além de ser super fashionista, né, você bota aqui, você bota aqui também como ele colocou. Combina com qualquer roupa também, né? Qualquer roupa. Aí você coloca o seu celular, um batom que não pode faltar. O brilhinho pra você retocar a tua maquiagem também. O carregadorzinho. Outras coisinhas que você coloca lá, entendeu? Então, eu amei isso aqui. Essa bolsinha também, gente, vai baixar uma tofura. Uma tofura, mana. Uma mini bag é a querida da loja, a mini bag. Essa mini bag tá tudo de bom, e ela tem várias cores, né? Várias cores, tem inclusive as coloridas também. No estilo tie-dye, tem no estilo rosê, roxinhas, tem essa verde. Olha que fofinha, gente. Ela é de alcinha também, como você pode ver aqui. Dá pra regular, pra deixar maior ou menor a alça também. Ó, você consegue deixar ela maior. Isso. Ó, vou botar aqui. Você quer ela também, né, Brígida? Tô te lendo, Brígida. Você tem ela, Brígida, a Brígida é cliente R2. Ela é galaria. Ela é garota propaganda de lá. Ó, olha que linda, gente. Olha a diferença. E olha o verde no rosa. Olha a diferença que já dá aqui no look. Ó, deu pra mostrar. Dá um contraste bacana, né? Do pink com o verde. Ó aqui, ó. Maravilhosa. É sério. Olha que puro. Eu achei tudo. Ai, gente, eu amei. Amei. Ela pode ser reduzida também pra você usar. Pra botar de ladinho. Você pode usar ela assim também, ó. Mais curtinha. Deixa eu fechar aqui, ó. Ó. Pronto. Dá pra fazer muita combinação boa. Ai, que tudo. Amei, gente. Super linda também. Eu acho que quem tá querendo essa é a Carla, não é a Brígida. Não, gente, isso daqui já é minha, né? Claro. Já tá separadinha, já? As inspirações de maquiagem. Vocês trouxeram várias inspirações aí pra mostrar pra gente, né? Sim. Ideia de como aproveitar bem todos os tipos de cores, de paletas, de glitters, também de delineadores, lápis coloridos pra olhos, extraz também, que é muito brilho. Inclusive, eu tava olhando aqui, essa aqui é uma canetinha, gente, ó. Uma canetinha pega extraz. Pega extraz, tá? Então você tem lá na R2 Bijoux o extraz, mas você tem também a canetinha. Isso. Olha aqui tudo. Essa pontinha de cera, Brígida, não, ela pega o extraz com a cola, aplica a cola. Aplica a cola. Exatamente. Vem com a canetinha, pega extraz e aplica no rosto. Tem os cílios postiços. Ó, cílios postiços também é outra coisa que não pode faltar, gente. Você tá ali com cílios imensos, enormes. É, pra aparecer nas fotos, tem que ser um cílios bem grande. Não é? Agora uma coisa que eu me apaixonei aqui também, gente, que eu quero deixar como dica pra vocês, inclusive a nossa modelo, colocou aqui ao vivo no programa, embaixo aqui dos olhos dela, uma super dica pra quem tem olhinho pequeno, tipo eu, tipo você também. Você faz o delineado aqui embaixo. E passa mais fora do olho. Ó, olha que linda. Azul. Aí tem ele na cor verde, são metalizados, né? São metalizados, tem ele verde, lilás, marrom também, pra quem é mais básica, mas Micarina pede cor, né? E muitas cores. Eu combinei o lilás com o azul, mas pra quem é mais básica também tem marrom. Ah, mas na Micarina tem que colocar o tcham igual você. É, sem economizar no glitter. Aqui a gente já foi no glitter, né? A gente já usou a cartelinha de glitter, pegamos aqui o glitter azul, ou o glitter... Pegou o rosa, né, linda? Peguei o rosa, hoje eu me joguei no rosa. Ó, vem todas as cores. Faz a cartelinha bem... Iluminador. E eu tô vendo que você tá com um lenço, né? E aí eu queria também dizer pra você que tá em casa que tá super em alta. É bacana a gente fazer um penteado na Micarina, colocou o lenço. Olha como fica legal, gente, ó. E olha a praticidade desse daqui. Você não vai precisar amarrar o lenço. Ele já vem com a chuchinha, que não marca o cabelo. Então você só amarrou a chuchinha e o lenço já é só um detalhe. Você já tá com o cabelo pronto. Ah, e o Ítalo tá me dizendo que tem muitas telespectadoras mandando mensagens aqui pedindo pra gente mostrar as pulseiras e os colares coloridos, meninos. Então bora lá falar dessas pulseiras e dos colares. Temos aqui duas propostas diferentes. Eu, Nina, me joguei nas cores. O Santos já preferiu um brilho, chai, né? E nós trouxemos várias opções. Das pulseiras coloridas, em geral. Trouxemos pulseiras. Mas trouxemos também algumas opções de colares combinando cor vibrante. Por exemplo, eu escolhi o laranja com o pink. São duas cores bem fortes e que olhando assim você diz, laranja com o pink? Será? Mas quando você vai e põe... Olha, gente, que combinação linda. Eu tô apaixonada. Eu aqui já tô só no ponto, a partir o micarina. Agora bora aproveitar pra falar de preço. O melhor do mercado, né? Gente, ó. Quem quer comprar acessórios, bijuterias, maquiagem, tudo que você imaginar, tem na R2 Biju, que se o preço de lá é o melhor. Olha esse aqui, ó. Vou só dar um exemplo aqui pra vocês. Olha esse colar. Aqui, gente. Ó. Sabe quanto é esse colar, gente? Nove reais. Nossa. Olha isso aqui, gente. Nove reais. Na R2 Biju, que isso é tudo muito baratinho. Então, assim, você vai pra lá, você compra tanta coisa, com pouco dinheiro, e você consegue realmente comprar um pouco de cada coisa, tá? Você que, de repente, não tem muita maquiagem, tem vontade de ter maquiagem, você tem várias opções de maquiagens lá, de vários preços. Então, assim, cabe no teu bolso, porque esse é o grande diferencial lá da R2 Biju, e por isso que é uma loja que eu gosto muito, porque eu sou fã, que eu sou cliente. Por quê? Porque eu sei que lá eu vou sempre encontrar muita coisa, e outra coisa, sempre tem muita novidade. R2 Biju, que é patrocinadora oficial da Mikarina Merinotti, vai estar com espaço lá. Sim. Me conta desse espaço. Com certeza, estaríamos lá. A gente, vamos fazer lá o nosso bloquinho, né, Sandra? O bloquinho da R2 Biju. Juntar a R2 todinha lá, a gente quer ver muitas fotos de vocês. Quem estiver lá, achou o bloco da R2, tira muita foto, marca a gente que a gente vai repostar. A gente quer ver você de casa junto com a gente, então não perde, se você passa por lá, faz aquele bumeranguezinho, marca a nossa loja R2 Biju, que a gente é a loja que mais cresce em Teresina, a gente é a loja mais completa em acessórios, maquiagem, bugitorias, também itens profissionais em dia de trabalho, não é, Nina? A gente está falando de acessórios e maquiagem, mas vocês que trabalham com alongamento de unha e extensão de cílios, ó, podem caprichar nas decorações que estamos vendendo muito, nós, às vezes, a gente está arrasando aí, muito glitter, muita cor. Trabalhando muito. E várias dessas makes vocês conseguem usar também em unhas, nas decorações. Com certeza, então já fica essa super dica pra vocês, tá? Aprenda a escolher e combinar os seus acessórios pra Micarina Meio Norte. Se você também está sem ideias, você tem uma equipe de profissionais. Preparadíssimo. Preparada já pra te deixar com diquinhas super especiais pra você curtir bastante a Micarina Meio Norte, tá? Voltando a falar sobre os valores, a gente também faz valor de revenda, então pra você que quer ganhar aí um dinheiro extra na Micarina, você sabia dessa? Olha, a gente tem condições especiais, gente, que vocês podem ir na loja, podem perguntar pra os consultores que eles vão adorar te ajudar. Já é barato, fica mais baratinho ainda. Olha aí. E é disso que o povo gosta. E é a oportunidade realmente de ganhar dinheiro, né, gente? Aquilo que eu quero falar pra vocês, o empreendedorismo é tudo. Vamos pegar o exemplo da Ravi, que montou a primeira R2 Bijoux, né? Tem quantos anos já? Tem anos. Seis anos. E hoje ela já tem seis lojas. Então, é empreender, é acreditar. Nossa força, ela tá dentro da gente. Agora, pra isso, é preciso que a gente acredite, porque tudo que a gente quer, a gente consegue. É só a gente querer, tá? Eu vou pro intervalo comercial. Obrigada, viu? Nada. É um prazer estar aqui, viu? Eu quero que você fique comigo sempre, viu? Vamos voltar. Vem pra cá com a gente, com o R2 Bijoux. Eu vou pro intervalo comercial e deixando uma dica super especial pra você que tá assistindo o nosso programa. Consórcio G4R é o consórcio da...